O que é que você vai gritar, vou me levar com o prato, não vai te dar de novo, 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 que aqui não me pareça, eu vou mandar o meu abraço, vai te dar de novo, 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 eu quero ver mulher dançar, pode a pisada ajuda do povo, nós voltamos de fora agora, ninguém vai me ensinar no povo, vai te dar de novo, 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 Com a primeira casa eu vou Com a menina aqui pra dançar Com o piso de meu pé Eu não quero ser chamado Com o barulho de mulher Com a primeira casa eu vou Com a primeira casa eu vou Eu não vou na sua casa É pra você não me sabe O que é o que eu me aprelaxe Poxa queria buscar fica 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 vida E vai comer minha garrafo Poxa que ia ficar sentir guardulho Poxa queria ficar numa coisa Poxa queres ficar numa coisa Poxa que eu fio demorado quanto tem sabe que vai від tar Ogó no meu vídeo recado A CIDADE NO BRASIAS Amém. 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 Deputado Federal, Alangaceis, visitando a nossa cidade. Deputado, deixa uma mensagem aos nossos pirapemenses. Olha só, o pirapema já faz parte do meu coração. A gente já teve uma relação construída de amizade com essa cidade em 2008. E agora a gente volta novamente e agora é para fazer o trabalho como deputado federal. Lá em 2008 o trabalho foi como médico e agora como deputado federal. Em 2008 o trabalho foi realizado em pirapemas como médico e agora em 2024, 2025, 2025, 2027 para reeleição do deputado federal Alangaceis. Forte abraço.